Olá, primeiramente quero desejar um excelente sábado a todos vocês. Estamos aqui nos estúdios do aquiagora.net, esse canal, rede social, vem na cidade de informação que nós temos. Nós estamos aqui no especial Ressurreição, em alusão à Semana da Páscoa. Eu sou o Evangelista Edson Miotti, vice-presidente da Igreja Assembleia de Deus, aqui em Marechal, cujo pastor e presidente é o Caldemar Ferreira. Estamos aqui hoje para deixar uma palavra de Deus para a sua vida. Eu quero ler um texto da palavra, da Bíblia, que se conta em 1 João, capítulo 3, versículo 16, a parte A que diz assim, Eu me lembro quando eu estudava no primário, ainda que nós, num determinado momento, na literatura, nós tivemos que ler um texto de Camões, que falava sobre amor. Eu não gostava muito, na verdade, na época de literatura, mas como nós éramos, entre aspas, obrigados a estar estudando, eu me lembro que aquele poema me marcou muito, porque ele falava assim, que o amor é um fogo que arde sem se ver, é uma ferida que dói e não se sente, um contentamento descontente, uma dor que desatina sem doer. Eu me lembro que isso marcou muito a minha vida, inclusive eu lembro que amigos meus, quando iam fazer cartinhas de amor para as mulheres que gostariam de namorar, eu escrevia parte desse poema. E quando eu vejo sobre o amor, nós vemos que o amor é o único consenso mundial. Pelo amor as pessoas brigam, escrevem, poetizam, cantam, lutam, porque como ser humano que somos, nós temos essa necessidade de amar e também de ser amado. Porém, quando nós vemos o amor simplesmente como uma emoção, que é o que mais desce em nosso coração e nossa mente, isso vai de um sentimento contrário ao que a palavra de Deus diz para nós. Porque nós queremos entender o amor como essas mãos geladas que nós sentimos quando nós estamos perto de alguém que amamos, ou o coração palpitando mais forte quando estamos junto de alguém que é muito querido para nós. E o amor vai muito além de simplesmente uma emoção. O amor, na verdade, é um sentimento. E o amor, na sua forma mais sublime, é revelado de Deus para nós. Porque quando nós vamos ver o amor de Deus, nós vamos ver que é um amor sacrificial, um amor perfeito, um amor que entrega. Hoje, por exemplo, eu sou pai de uma menina de 5 anos e eu já vejo o sentimento tão forte que eu tenho no meu coração por aquela criança, pela minha filha, que cada dia mais vai crescendo, a ponto de eu sequer pensar em minha vida que em algum momento eu não vou ter mais ela comigo. Ela não vai estar mais presente no meu dia a dia. E quando eu vejo o amor de Deus revelado nesse versículo, nós vamos ver que Deus pegou o seu único filho, o unigênito filho que ele tinha e entregou na cruz do Calvário para morrer e depois para ressuscitar, para que nós pudéssemos ter vida. A ponto do poeta um dia escrever que se todos os mares fossem tinta, o céu em sua plenitude fosse papel, todas as árvores fossem caneta e todos os homens fossem poeta, jamais conseguiria descrever o amor de Deus para conosco. Então sempre que nós lembrarmos da Páscoa, nós possamos lembrar que não é simplesmente um coelho, não é simplesmente um ovo de Páscoa, um chocolate. Não que nós não possamos fazer isso. Eu na minha casa faço, presenteio a minha família. Mas acima de tudo, Páscoa é a revelação do amor eterno, do amor perfeito, do amor sublime de Deus, a ponto de entregar o Filho dele na cruz do Calvário para que eu e você pudéssemos ter vida. E a própria palavra de Deus vai dizer vida em abundância. Eu te convido também a conhecer mais desse amor de Deus. Na nossa igreja, estamos ali na rua Rio Grande do Norte, 769, aqui no centro da cidade. Os nossos cultos acontecem terça, quinta, sábado e domingo, em horário normal, 19h30, durante a semana 19h do domingo. E você vai conhecer o amor de Deus que pode mudar a sua vida, que pode transformar a sua casa e mudar totalmente a história de sua família. Deus te abençoe. Uma feliz Páscoa, em nome de Jesus. Está afim de investir o seu dinheiro? Então venha para a Integrity! É onde se pratica a negociação ganha-ganha, onde o melhor negócio acontece quando todos ganham, compradores e vendedores. Na Integrity, você encontra casas e sobrados novos e usados, lotes, áreas urbanas e industriais, chácaras em toda a região. Venha fazer a melhor negociação! A Integrity está localizada na rua Minas Gerais 860, bem nos centros de Marechal Rondon. Acesse integritimóveis.com.br ou ligue 45998224928. Integrity, fazer é preciso!